A polícia civil de Goiás cumpriu 4 mandados de prisão, 4 de busca e apreensão e o sequestro de bens no valor de 4 milhões de reais. Em Goiás foram presos a mulher, o irmão e um cunhado do suspeito de ser o dono da droga e liderar um esquema de lavagem de dinheiro. E no Pará foi presa uma tia dele envolvida nos crimes. A prática do tráfico de drogas gera realmente muito dinheiro e as pessoas precisam de algumas formas para tentar legalizar esses ganhos que não conseguem ser legitimados, porque são pessoas que não têm profissões, vínculos formais, trabalhistas, então é comum que eles se utilizem, como nesse caso, de esposa, irmão, tios, para tentar legalizar esse dinheiro. Esta é a segunda fase da Operação Recomeço, que combate o esquema de lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de cocaína interestadual. Traficante já atacadista, que movimenta uma quantidade muito grande de cocaína, não um simples traficante varejista. Então, por isso, esses valores relevantes, quase 10 milhões de reais entre bloqueios em contas bancárias, 4 imóveis sequestrados e também 2 veículos ao longo das investigações. A investigação levantou que o principal suspeito criava contas bancárias com documentos falsos para tentar mascarar quem era o dono do negócio. A mulher dele continuou a movimentar o esquema depois da prisão do marido. Na primeira fase, em março do ano passado, dois suspeitos foram presos. Um deles seria o dono da droga. Com ele, a polícia conseguiu apreender 80 quilos de cocaína num laboratório de refino. A polícia levantou um patrimônio milionário do traficante. Ela usou cartões com os nomes falsos para comprar um veículo de alto padrão, apreendido no cumprimento dos mandados de buscas. O grupo ainda teria aberto uma empresa de fachada no ramo da construção civil com a intenção de lavar dinheiro do tráfico de drogas. Uma segunda operação batizada de mel tóxico, também desencadeada pela polícia civil em Goiás e no Mato Grosso, envolveu o trabalho de 60 policiais. Eles cumpriram 18 mandados judiciais, sendo 14 de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva. Outras três pessoas foram presas em flagrante. A polícia bloqueou 4 milhões de reais em bens e sequestrou três veículos de luxo. Nas cidades de Rio Verde, Goiás, Santa Helena de Goiás, Cáceres no Mato Grosso, Mirassol do Oeste no Mato Grosso e Porto Espiridião, também no Mato Grosso. O nome da operação faz alusão a gíria empregada pelos investigados para se referir à cocaína comercializada. A Polícia Federal participou de diligências em razão do envolvimento de uma boliviana. Ela atuava no tráfico internacional no estado do Mato Grosso. De acordo com a polícia, a cocaína é produzida na Bolívia e entra no Brasil pelos estados que fazem fronteira. A droga chega em Goiás e depois segue para outros estados de diferentes regiões. Grande parte das drogas que passam por Goiás sequer são para serem comercializadas aqui, passam direto. E outra parte dessas drogas ficam em Goiás, uma parte delas é consumida aqui e a outra parte acaba sendo transferida para outros estados. Obrigado.